Música Primeiro-ministro, lá tem informação com a membro-governo sobre o negociante Sirania Baraka. Primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão, atua a declaração, né, já foi, já sou o malu ao presidente da república. Foi na Leisne, Serviço Secretário do Estado, assunto toponemia na organização urbana no autoridade município de Lili, aça é obrigatório o negociante Sira e a área Tíbar, uma e-bela prepara a condição. Nune, presidente da República, mas o russo governo atucria uma condição ante sob o negociante Sira-Nabaraca. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Giamen.